Olá, bem-vindos à Le Roi Merlin e aos dias da casa sustentável. O meu nome é Eunice Maia, sou a fundadora da Maria Granel, uma mercearia biológica 100% a Granel, cuja missão está comprometida com a redução do desperdício. E hoje estou aqui para partilhar convosco pequenas dicas, pequenos gestos de mudança, precisamente para nos ajudarem em nossas casas a reduzir o desperdício. Em Portugal, e de acordo com os dados do PERDA, o projeto de estudo e reflexão sobre o desperdício alimentar, cada português gera por ano cerca de 97 kg de desperdício alimentar. Em nossas casas, estamos a falar de uma percentagem muito considerável, de cerca de 31%. Isso significa que, se somos parte do problema, também podemos fazer parte da solução. E é por isso que eu estou exatamente neste espaço, na cozinha, no coração tantas vezes da nossa vida familiar, um espaço de partilha e de convívio. E vamos estar a falar sobre esses pequenos gestos que nos vão ajudar a condicionar corretamente os alimentos, a prolongar-lhes a vida, a aproveitá-los também integralmente e, portanto, a não desperdiçar. Além disso, estas dicas, para lá de nos ajudarem a reduzir o desperdício, ajudam-nos também, mais uma vez, a poupar os nossos recursos. São bons para a saúde do planeta, são bons também para a nossa economia doméstica e para a nossa poupança familiar. Usamos água, usamos também umas gotas de vinagre, higienizamos e vou falando já aqui, dando alguns exemplos. Vou começar aqui, e ontem falávamos disso, da importância de escolher alimentos que nos permitam depois fazer o seu aproveitamento integral, é o caso. Temos aqui estas beterrabas lindas, temos aqui a rama, depois de higienizar a rama, nós podemos aproveitá-la e fazer um salteado, fica maravilhoso, podemos cozer a vapor, podemos acrescentar a batidos, e é uma forma não só de aproveitar esta parte que é considerada normalmente menos nobre e que é altamente saborosa e nutritiva, mas também impedir que esta parte seja descartada, que acabe, por exemplo, no aterro, se nós descartarmos e se for para o lixo indiferenciado. No caso do alho francês, a rama já está aqui totalmente cortada e preparada para as nossas refeições, a outra parte vai ficar guardada em água, e já agora outra dica, podem fazer o acondicionamento assim, por exemplo, também com as ervas aromáticas, com os espargos guardar em água. Um outro caso de que queria falar, porque ele é muito especial na minha história, no meu trajeto e na minha cozinha, é um alimento que dava imensa luta, porque se desperdiçava imenso lá em casa. Eu não sei se acontece o mesmo desse lado, mas estou a falar da rúcula, e quem diz rúcula diz alface, ou seja, estamos a falar de alimentos com, também neste caso podemos falar, de tudo aquilo que tem folha, das nossas verduras, e então uma forma de acondicionamento, é, e podem ver, porque acontece aqui com a rama, acontece aqui com a rúcula, acontece aqui também com a rama de beterraba, uma forma muito simples de acondicionar, é simplesmente pegar num pano de cozinha, passar por água, umedecer, torcer muito bem, e depois envolver estes alimentos, com folha e estas verduras, nesse pano úmido. No caso dos morangos e dos frutos vermelhos, eles já estão aqui também preparados, mas é importante eles estarem num nível só, devidamente afastados, e uma dica, muito, muito, muito importante, só os lavamos imediatamente, antes de os consumirmos, porque eles não gostam de água, e portanto, isto vai ajudar a que se preservem, durante mais tempo. E já temos aqui as caixas da Leroy Merlin preparadas, ao contrário destes que aqui estão, que vão seguir para o frigorífico, estes alimentos ficam fora do frigorífico, então temos aqui as caixas que vão permitir fazer o acondicionamento. Estamos a falar, por exemplo, das corjetes, muito, muito importante, todos estes alimentos ficam separados, devidamente arrumados, mas separados, porque cada alimento tem a sua taxa de respiração, e portanto, acondicioná-los individualmente, é o primeiro passo para que eles durem mais tempo. As cebolas, o alho, portanto, fica tudo fora do frigorífico, as peças de fruta, a mesma coisa, também acondicionadas individualmente, muita atenção à maçã, que se juntarem a outro alimento, ela vai acelerar o seu amadurecimento. Vamos agora falar sobre a dispensa, esse outro aliado na nossa cozinha. Eu acho particularmente interessante este espaço, porque nos dá a oportunidade, ou de fazer a dispensa nesta estante, só com a prateleira, e portanto, aqui alguns conselhos, organizar tudo em frascos, não comprar frascos, reutilizar os frascos que já tínhamos em casa, então, tendo a hipótese de ter a estante, podemos fazer a dispensa aberta, podemos também optar por uma dispensa com proteção e com portas. A grande vantagem é o facto de os alimentos estarem mais abrigados e, portanto, não estarem expostos à luminosidade. Os produtos devem estar sempre acessíveis e visíveis, portanto, alinhados para que possamos ter controlo dos alimentos que temos em casa. Ajuda, e esse é um bom projeto do It Yourself, fazer, por exemplo, uma pequena estante e um suporte para que eles estejam sempre visíveis e ao nosso alcance visual. E depois, uma outra nota, uma outra dica importante, é organizar por famílias todos estes produtos. Mais perto do fogão, as nossas especiarias, uma zona para cereais, pseudo cereais, uma outra zona para leguminosas. Grande vantagem desta forma de organização, grandes vantagens desta forma de organização. temos maior controle visual sobre o que temos na dispensa, conseguimos perceber qual é que é o estado dos alimentos, de que é que precisamos de nos abastecer e de que quantidades. Uma outra dica, estes frascos mais pequenos, por exemplo, são ideais para as especiarias ou também para outros produtos que sejam mais suscetíveis, nomeadamente à exposição e à luminosidade. Queria ainda partilhar convosco uma mesinha bem antiga que é preventiva e que ajuda a afastar as pragas da nossa dispensa. Não sei se estão a reconhecer o que aqui está, mas, por exemplo, nas leguminosas, em alguns frutos secos, nas farinhas e em outros produtos que considerem que sejam mais suscetíveis, podemos colocar uma folha de louro e também cravinho. Um outro truque para reutilizarmos os frascos, um gesto importante é esterilizar esses mesmos frascos, podemos usar o forno a 180 graus durante cerca de 10 minutos e também depois ferver as tampas. É fazer uma mistura com bicarbonato de sódio e com azeite, fazer uma pasta e depois aplicar sobre o rótulo, deixar atuar, por exemplo, durante a noite e depois, no dia seguinte, essa mistura de bicarbonato e de azeite vai facilitar a remoção do rótulo e a sua reutilização para que tenhamos sempre esse contacto visual. Para fazermos o acondicionamento correto no frigorífico e, em síntese, podemos recorrer aos nossos panos de cozinha, humedecidos, podemos, e há tantas vezes em que nos esquecemos disto, podemos simplesmente usar os nossos pratos e taças e, em vez da película aderente que não é reciclável, simplesmente tapar com outro prato. É tão simples que até nos esquecemos de o fazer. Podemos também fazer em casa esta atividade, é uma atividade bem divertida, bem gira para fazer em família, reaproveitando tecidos e excedentes, de shirtes, o que tivermos lá em casa, com a ajuda de cera, pode ser cera de abelha ou cera vegetal e depois temos este pano que fica impermeabilizado, que pode servir para tapar metades de alimentos, para tapar taças e, portanto, é uma forma também de acondicionar. Temperatura do frigorífico, regulada para 5 graus ou abaixo de 5 graus e do congelador, menos 18. E agora, tendo em conta os diferentes níveis, na parte superior vamos colocar tudo aquilo que já está cozinhado, por exemplo, refeições, restos de refeições e tudo aquilo que é mais sensível. As nossas ervas aromáticas dentro de um recipiente com água, os nossos frutos vermelhos também num nível só, como vimos há pouco. Depois, na parte intermédia, a parte dos laticínios, verifiquem, por exemplo, se no vosso frigorífico há um suporte para ovos na porta, ele não deve ficar na porta. Se acondicionarem os ovos no frigorífico, se os preservarem no frigorífico, deixem na parte intermédia e na parte inferior e mais fresca, vamos colocar, precisamente, todas as nossas verduras e tudo aquilo que estivemos aqui a acondicionar. Na porta, porque é, precisamente, a parte do frigorífico que está sujeita a maiores flutuações de temperatura e também a movimentos mais bruscos ao fechar e ao abrir, vamos deixar tudo aquilo que está mais estável e devidamente acondicionado em frascos, enfim, e em embalagens. Partilhem connosco também as vossas dicas infalíveis para combater o desperdício. Vamos juntos pela paixão de fazer melhor. Música Música